Lá vai este doc picar, mas já fomos. Está aí um databomba já. Boa. Está um databomba ainda. Está outro, está outro. O termite está ali, está atrás da bomba. Estão os dois atrás da bomba. Cuidado que ele vai te espreitar pelo buraco. Está a te espreitar pelo buraco. Boa. Estão os dois atrás da bomba. Calma, calma, calma. Se ouviste que ele vai plantar, não piques. Se ouviste que ele vai plantar, é que vais. Não piques. Não piques. Ele tem de plantar. Ele vai te espreitar. Boa. Grande acouto, meu. Grande acouto. Fogo. Fogo. Não parceira não, fogo. Vai não. Vai jogar daqui. Ai, fica toda trameira, fogo. Vai jogar. o que eu estava a dizer era ela